eu tava indo para o sítio paul branco em são miguel a bem aqui tem uma serra grande que desce não é asfalto não é só pedra aí diz aí na frente do caminhão que passou correndo uma onça olha aqui ó eu tentei parar aqui para ver se via ela tirar uma foto não consegui ela deve ter corrido para aquelas pedras lá que olhando do cima do caminhão se ela aparecia tirar uma foto não consegui mas olha aqui ó olha a pegada olha a carreirinha dela olha olha a outra a sussuarana cinzento rabo completo do tamanho do corpo da bicha quando ela viu o caminhão ela vinha para cá olha e outra olha a serra de são miguel olha quando ela viu o caminhão correu para lá para aquele lado lá tá com os cinco minutos esperando que vê se aparece alguma coisa tem uma foto olha aí a alexandro tamanho das pegadas olha meu amigo